Lucas capítulo 12 Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos Acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Por quanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois seitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como, ou do que há vez de responder, nem do que há vez de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. A parábola do rico insensato E disse-lhe um da multidão Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava a ele entre si, dizendo Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa, come, bebe e folga Mas Deus lhe disse Louco, esta noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros E não é rico para com Deus A solicitude pela nossa vida E disse aos seus discípulos Portanto, vos digo Não estejais apreensivos pela vossa vida Sobre o que comereis Nem pelo corpo Sobre o que vestireis Mais é a vida do que o sustento E o corpo Mais do que as vestes Considerai os corvos Que nem semeiam Nem cegam Nem tem despensa Nem celeiro E Deus os alimenta Quanto mais valeis vós do que as aves E qual de vós Sendo solícito Pode acrescentar um côvado A sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas Porque estáis ansiosos pelas outras Considerai os lírios Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E digo-vos que nem ainda Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como um deles E se Deus assim veste a erva Que hoje está no campo E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós Homens de pequena fé Não pergunteis pois Que a vez de comer Ou que a vez de beber E não andeis inquietos Porque os gentios do mundo Buscam todas essas coisas Mas vosso Pai sabe Que necessitais delas Buscai antes o reino de Deus E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Não temas Ó pequeno rebanho Porque a vosso Pai Agradou dar-vos o reino Vendei o que tendes E dai as molas E fazei para vós bolsas Que não se envelheçam Tesouro nos céus Que nunca acabe Aonde não chega ladrão E a traça não rói Porque onde estiver o vosso tesouro Ali estará também O vosso coração A parábola do servo vigilante Estejam singidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias E sede vós semelhantes aos homens Que esperam o seu Senhor Quando houver de voltar das bodas Para que quando vier e bater Logo possam abrir-lhe Bem-aventurados aqueles servos Os quais quando o Senhor vier Achar vigiando Em verdade vos digo Que se singirá E os fará assentar à mesa E chegando-se Os servirá E se vier na segunda vigília E se vier na terceira vigília E os achar assim Bem-aventurados são os tais servos Sabei porém isto Se o pai de família Soubesse a que hora Havia de vir o ladrão Vigiaria E não deixaria minar a sua casa Portanto estáis vós também apercebidos Porque virá o filho do homem A hora que não imaginais E disse-lhe Pedro Senhor Dizes essa parábola a nós Ou também a todos E disse o Senhor Qual é pois o mordomo Fiel e prudente A quem o Senhor pôs Sobre os seus servos Para lhes dar a tempo A ração Bem-aventurado Aquele servo A quem o Senhor Quando vier Achar fazendo assim Em verdade Vos digo Que sobre todos Os seus bens O porá Mas se aquele servo Disser em seu coração O meu Senhor Tarda em vir E começar a espancar Os criados e criadas E a comer E a beber E a embriagar-se Virá o Senhor Daquele servo No dia em que O não espera E numa hora Que ele não sabe E separá-lo-á E lhe dará A sua parte Com os infiéis E o servo Que soube A vontade Do seu Senhor E não se aprontou Nem fez conforme A sua vontade Será castigado Com muitos açoites Mas o que A não soube E fez coisas Dignas de açoites Com poucos açoites Será castigado E a qualquer Que muito for dado Muito se lhe pedirá E ao que muito Se lhe confiou Muito mais Se lhe pedirá Jesus traz fogo E dissensão A terra Vim lançar fogo Na terra E que mais quero Se já está aceso Importa porém Que eu seja batizado Com um certo batismo E como me angustio Até que venha A cumprir-se Cuidais vós Que vim trazer paz A terra Não vos digo Mas antes Dissensão Porque daqui Em diante Estarão cinco Divididos Numa casa Três contra dois E dois contra três O pai Estará dividido Contra o filho E o filho Contra o pai A mãe Contra a filha E a filha Contra a mãe A sogra Contra a sua nora E a nora Contra a sua sogra Os sinais dos tempos E dizia também A multidão Quando vedes a nuvem Que vem do ocidente Logo dizeis Lá vem chuva E assim sucede E quando assopra O vento sul Dizeis Haverá calma E assim sucede Hipócritas Sabeis discernir A face da terra E do céu Como não sabeis então Discernir este tempo E porque não julgais Também por vós mesmos O que é justo Quando pois vais Com o teu adversário Ao magistrado Procura livrar-te Dele no caminho Para que não suceda Que te conduza Ao juiz E o juiz Te entregue Ao meirinho E o meirinho Te encerre na prisão Digo-te Que não sairás dali Enquanto não pagares O derradeiro Seitio E o juiz 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 Obrigado.